Água Boa registra mais um acidente, dessa vez quase inusitado. Uma criança de cerca de 9 anos de idade caiu sozinha ao fazer a passagem pela rotatória das avenidas Planalto e Norberto Schwantes, próximo à Rádio Interativa. Outro menininho estava junto dele e nos disse que o menino caiu de bicicleta. Ele foi encontrado parcialmente desmaiado. Populares logo chamaram a ambulância e a ambulância da prefeitura conduziu a criança para atendimento médico no Hospital Regional Paulo Alemão. Pode-se cair de bicicleta e o tombo pode ser sério. Portanto, quem utiliza a bicicleta também deve cuidar para evitar acidentes. Mais um registro do Notícias Interativa.